E aí galera, seguinte, recadinho aqui no início desse vídeo, 16 coisas incríveis encontradas no mar de Los Santos, eu tô repostando esse vídeo porque o YouTube sem mais sem menos acabou tirando a monetização dele, ele deu muito trabalho pra fazer, se você já viu o vídeo, eu peço pra vocês, antes de sair, não precisa ser assistir ou quiser assistir, assiste com a vontade, deixe o seu like que vai ajudar, se você não assistiu, assista que tá bem legal e esse vídeo é bem interessante pra quem começou a jogar o GTA agora e talvez não conhece as coisas que tem no jogo e tá com um mod de sem água, sem o mar, então vou mostrar pra vocês todas as coisas insanas que tá no mar de Los Santos, beleza? Então fica com o vídeo, é nóis. Pro primeiro aqui, deixa eu ver onde que eu tô. Bom galera, e o primeiro é essa nave espacial alienígena que está aqui no fundo do mar. Engraçado que isso aqui, a Rockstar, ela meio que no início, antes, nas screenshots do jogo, ela meio que deu uma pista pra galera encontrar. É óbvio que já foi encontrada há muito tempo, tá? Isso aqui eu sei que não é novidade, muita gente já mostrou isso aqui. Mas, é uma das paradas que tá no fundo do mar, que é bem interessante, né mano? É algo que você olha e pensa, caraca, por que que isso aqui tá aqui? Como que caiu? Será que realmente faz sentido em relação a ETs? Ou isso aqui é alguma coisa em relação ao governo, né? Dos Estados Unidos aqui, em relação ao jogo. Então, uma das coisas incríveis aí que já foi encontrada no fundo do mar, é essa nave aqui, que fica nessa localização, tá? Bom pessoal, em segundo, nessa localização que vocês estão vendo aqui, existe oito corpos enrolados assim ó, como esse daqui que vocês estão vendo. Isso aqui tem a ver com o easter egg do assassino do infinito, mano. Tem várias pistas, é uma parada bem legal. Se você nunca ouviu falar a respeito do assassino do infinito, dá uma pesquisada no YouTube, que você vai encontrar canais, né? Explicando passo a passo, tudo que tem em relação a essa pessoa. E ele, né, matou oito mulheres, se eu não me engano. E jogou no mar, né? Aqui tá sem água, mas pra você encontrar aqui, você tem que pegar um submarino ou um equipamento de mergulho. Pra você ver, pra baixo aqui, um pouquinho mais pro sul, é... Você vai encontrar aquele cargo plane, mano, aquele avião do jogo, afundado aqui, né? Pelo jeito, ele acabou caindo nessa localização. Você vê também uma carcaça aqui, não sei de qual animal que seria esse. Vai ver aqui uma carcaça. Provavelmente isso aqui é bem fácil de ver, né? É gigantesco. Tem vários pedaços do avião, ó. Me parece que ele veio aqui, ó. Se você for olhar... Ó, ele bateu aqui... E caiu aqui, ó. E não é só um avião, galera. É engraçado que tem um monte de avião afundado aqui, velho. Mas esse avião é um cargo plane, mano. É um cargo plane. Ó, aqui a frente dele, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se tem um... Quem tá aqui dentro? Deixa eu ver se tem o... O piloto tá aqui? Não, ó. Todo enferrujado, todo zoado. E esse cargo plane aqui não é... Não é o... Aquele que caiu na missão, né? Aquela missão do Trevor e tal que cai... Ele não é aqui que ele cai. Ele cai lá no Mar Alamon, se eu não me engano. Você pode ver que é um... Avião gigante, ó. Olhando de cima. Olha só que insano. Até a... Olha aonde que caiu ali um pedaço da... Da turbina ali, ó. A turbina caiu ali embaixo, cara. O bico... Todo despedaçado, né? Então... Mais uma parada no fundo do mar aí do GTA V. Então, esse aqui é o terceiro. Vamos para o quarto. O quarto seria essa escotilha. Pra quem não sabe, isso aqui... É um easter egg daquela série Lost, mano. Lá no Lost foi encontrado uma escotilha. E... Bom, aqui não tem água, mas vocês podem ver aqui, ó. Que essa parada aqui na janela... É tipo uma janelinha, né? É aquilo acende, tá? Ele fica aceso do fundo do mar. E aqui, galera... Existe um easter egg, mano. Que é um... Um código morse, mano. Vocês já ouviram falar dessas paradas? Eu já fiz vídeo falando a respeito desse easter egg. O que quer dizer nesse código morse, né? Que todo código morse, ele quer dizer alguma coisa. E tá... E foi desvendado na época. Pra especialistas em código morse. E isso aqui é uma frase dita, né? Do GTA IV, cara. Que o... O primo do Nico Belli, que ficava sempre ligando pra ele pra jogar boliche, tá ligado? E esse código... Tá falando isso. Eu poderia até... Ficar aqui e esperar... Ele tocar. Mas é uma parada bem legal aqui no GTA V. Que... É um dos easter eggs mais loucos aí do GTA. É tipo dois easter eggs em um, tá ligado? A escotilha do Lost. Quinto é mais um avião. Você pode perceber ali, ó. Que a gente tá próximo da base militar. Provavelmente um avião que não conseguiu pousar. E acabou caindo na água. E você pode ver que é um... Um... Um avião militar, ó. Não sei se vocês sabiam, mas... Não é só aquele avião mais conhecido, não. Aquele que eu mostrei pra vocês. Tem outro aviões aqui... É... No fundo do mar. Me parece... Ó, me parece... Que a frente dele... Caraca, o que é aquilo ali dentro? A frente dele é de um cargo plane. Tá vendo? Mas a parte de trás já não é tão grande, ó. Pode ver que já é um modelo diferente, ó. Tá vendo? Ou seja o mesmo, né? Mas... Não existe só um avião no fundo do mar. Acho que tem mais um, se eu não me engano. Muita coisa, velho. Bom, isso aqui a gente poderia nomear como a sexta e a sétima. Por quê? Porque existe, né? Um... Um barco. Esse barco é um barco tradicional do jogo, né? O que você tá adicionando aí pra gente comprar. Você encontra esse barco em outros lugares aí. Parado também. Acho que até pra você usar... Essa parte aqui do quê? E... Porque seria a sexta e a sétima. Além do barco, vocês podem ver aí, ó. Um vídeo recente. Nós temos um corpo, galera. Isso aqui foi adicionado na nova geração. Não existia na antiga geração. Se eu não me engano, é em relação a uma quest, né? Isso aqui foi... Uma mulher que foi... Teve os pés arrancados e... Foi jogada aqui no fundo do mar. Bizarro. Mais uma parada bizarra em relação a homicídio. Essas coisas aí, né? Assassinato. Essas paradas. Então... Seria duas, né? O barco. Tá aqui no fundo do mar. E essa mulher, cara. E você vem aqui, ó. Fica se mexendo, né? Porque normalmente ia ter mar. E o mar... Ficaria mexendo ela. São... É... São nove corpos aí encontrados no fundo do mar do GTA V, né? Ah, que loucura. E o barco. Então, seria o sexto. E o sétimo. Em oitavo, seria isso daqui. E... Eu, sinceramente, não sei o que seria isso. Que referência faz essa parada aqui. Me parece que era uma plataforma de extração de petróleo. Esse eu já falava errado. Petróleo. É uma... Parece ser uma estação de petróleo, né? De extrair petróleo. E tá aqui no fundo do mar, mano. Ó, tem aqui um... Nossa, onde vai isso aqui? Tubulação aqui. Pá. Olha só que insano. O que você acha que seria isso aqui, mano? Eu acho que é, velho. Eu acho que é. Seria aquelas paradas de extrair petróleo mesmo. Então, beleza. Oitavo, nono. Vamos para o nono. Bom, nessa área aqui, obviamente que teria isso. Como vocês podem ver aí, ó. Temos um... Um navio. Acho que é um navio... Isso que chama o navio cargueiro, né? Tem um navio cargueiro aqui naufragado, mano. Todo destruído. É... Olhando assim, vocês verem que... Foi destruído há muito, muito tempo. Então... Eu acho que tem mais, mano. Se não me engano. Acho que são dois navios... Desses gigantão. Mas que é essa área aqui, ó. Essa área é a área do porto, né? E ele naufragou bem... Bem pertinho aqui da... Da... Da embarcação aí. Então, seria... Caraca, é um nono ou décimo? Um nono, né? É um nono. A nona... Coisa encontrada no fundo do mar. Os pedaços dele aí, ó. Bom, como eu disse pra vocês, ó. Mais um avião aqui caído no fundo do mar. São três, velho. São três no total. E será que vai ter mais um cargo plane, mano? Caraca, o Rockstar deu um CTRL-C, CTRL-V. Não, acho que isso aqui não é, não. O décimo primeiro é mais um navio cargueiro aí, ó. Não se confunda pra você... Ah, mas já mostrou de novo. Não, ó. Tem mais um navio aqui, galera. No fundo do mar. Ó, e ele veio quebrando daqui, ó. Provavelmente... Ó, ele veio quebrando daqui. Provavelmente ele bateu uma dessas rochas. Aí você avança aqui, ó. Aí ele tá aqui todos os containers. Aí, ó. Esse aqui já é mais da hora no fundo do mar. Esse aqui tá mais recente, né? Digamos assim, ó. E aqui ele foi tudo lascado, mano. Olha os containers aí, ó. Isso que me lembra o Uncharted, né? Que tem aquela missão que você tem que pegar o... Uma parada dentro do navio naufragado. Não sei se vocês estão ligados. Ó, vários containers aqui no fundo do mar. Mano, é basicamente... Pra você pegar um submarino. Ou uma roupa de mergulho e sair. Tá ligado? Que nem um maluco explorando o mar, velho. É basicamente isso. Não se coloca isso aqui por acaso, tá ligado? Bom, em 12º temos mais um... Um barco, né? Bem parecido. Olhando assim, parece que é até aquele... Que eu mostrei que tem o corpo daquela mulher. Mas não é. Temos mais um barco aí afundado. Todo quebrado, ó. Ele bateu em alguma pedra aí. E acabou afundando. Você vê que o mar tem muita rocha, tá ligado? Muita rocha mesmo. Então, faz sentido esses navios aqui. Esses barcos têm afundado. Acho que não tô nem mostrando mais a localização pra vocês. Mas aqui já fica do outro lado aqui do mar. Então, o 12º é esse barco aqui, ó. Bom, o 13º seria o 13º. E o 14º é nada mais, nada menos que esse caminhão, velho. Vocês podem ver aí, ó. Que é um caminhão antigo. Nós não sabemos o que ele tá aqui no... O que ele tá fazendo aqui no fundo do mar. Como é que ele chegou aqui no fundo do mar. Mas... Olha só que louco, cara. Isso aqui. Ó. É... Tem até uma... Tem uma 12 aqui, velho. Uma 12. Uma escopeta. Tá ligado? Ó. Várias caixas com arma e tal. É um caminhão... Me parece que é um caminhão... Em relação, ó. Porque, assim... Se você olhar aqui... Tem as rodas aqui do caminhão, né. E se você vir um pouquinho mais pra cá, você encontra esse tanque. Então, me parece... Tá ligado? Um bagulho da Segunda Guerra Mundial. Então, ó. Tem o tanque de guerra. Uma das paradas mais legais aí, galera. Encontrado no fundo do mar. Que é esse tanque de guerra. Ver se a gente consegue identificar alguma coisa aqui nele. Não parece ter nada. Mas, ó. Tá todo destruído. O tanque de guerra. Não sei o porquê que esse tanque foi parar aqui. E... Esse caminhão, mano. Que louco. Fala tu, ó. Tem mais um tanque aqui, parece. Mais um... Um tanque de guerra. Ó. São três tanques de guerra, ó. Tem esse aqui. Destruído. Deixa eu ver. São três tanques de guerra e um caminhão militar. Aqui a parte da caçamba dele, ó. Insano. Insano. Ó. Um aqui, outro lá. E esse daqui, ó. São três tanques de guerra e dois caminhões, ó. E mais esse aqui, ó. Tava passando. Mais um caminhão. Nossa! Tem um monte, véi. Bom, pessoal. O décimo quinto é esse submarino. Mano, esse submarino é o mesmo submarino que foi adicionado aí no DLC. É o mesmo submarino que foi adicionado aí no DLC, mano. Olha só. Que insano. Localização é essa. Fica aqui do lado direito do mapa. Mais, precisamente, mais aqui pra cima. E é outra parada legal aqui no jogo, né. Que enfeita o mar. O mar. Que é esse monstro aqui. Monster? Monstro. Me parece ser um... Um dinossauro, alguma coisa assim, né. Até fiz um vídeo falando a respeito disso. De que... Saiu no jornal aí de Los Santos que um... Um fóssil de dinossauro foi descoberto. Eu fiz um vídeo aqui no canal, se você não viu. Dá uma olhada. Então, esse aqui é o décimo sexto. Deixa eu ver aqui se vai ter mais alguma coisa. Mostrei. Enfim, galera. São 16 coisas aí que a gente mostrou pra vocês insanas aí no mar de Los Santos. Então, vamos lá. Um submarino. Um tanque de guerra. Um caminhão de guerra. É... Três aviões. Dois barcos. É... Corpos. Tem aquela escotilha. Mano, é muita coisa. Então, é isso aí. Se eu esqueci alguma coisa, se foi descoberto alguma coisa, comenta aqui embaixo. Eu acho que não. É que eu sempre tô ligado nisso. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, por assistir. Até uma próxima. E fui!